Três pessoas foram presas hoje no Santa Inês, zona leste de Manaus, por envolvimento em desmanche de veículos. Eleomar Pinheiro, Antônio Garcia e a esposa Leidiane Barbosa foram presos na manhã de hoje. A polícia chegou até eles por meio de denúncias. Recebemos denúncias de populares que perceberam a movimentação em que a residência onde eles moravam. Eles estavam escondendo veículos e à noite levavam veículos para os locais e desmanchavam esses veículos. Então passaram a denunciar, nós fomos verificar a situação e constatamos que realmente, de fato, eles estavam desmanchando veículos no local. Na casa de Eleomar, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e cinco munições. Na residência do casal, foram encontradas peças de motos e carros, placas adulteradas e dois veículos roubados. Na delegacia, uma das vítimas reconheceu o trio. O carro foi furtado na segunda-feira passada. Ao amanhecer, quando fomos procurar, tinham levado os meus documentos, vários pertences, aparelho de celular e o meu carro que estava na frente da residência. Não era a minha residência, era a residência de uns amigos. A polícia investiga a participação de outras pessoas. Eleomar Pinheiro vai responder por porte ilegal de armas. Antônio Garcia e Leidiane Barbosa, por receptação de veículos. Eles foram encaminhados à cadeia pública. E um incêndio destruiu uma lanchonete no Campos Elísio, zona oeste da capital. Ninguém ficou ferido. A lanchonete estava fechada. Uma explosão teria causado um incêndio. O problema foi em uma das botigas de gás que estavam na cozinha. O impacto foi tão grande que a porta veio parar na calçada. O local sempre estava abarrotado, principalmente à noite, né? E, de repente, acontece isso aí. O corpo de bombeiros isolou a área e ainda apura-se a lanchonete tinha licença para funcionar. A defesa civil também esteve no local. A tesoura tem que estar bem porque tem moradia em cima, né? Se tiver algum problema de rachadura nas paredes, por causa da grande temperatura, né? Que é o caso das paredes, aí vai ter que ser retirada as pessoas daí do local. Ao lado da lanchonete funciona uma farmácia e um restaurante de comida japonesa. Em cima são apartamentos. Os locatários tiveram de sair. O risco de desabamento ainda é avaliado. E agora há pouco, um carro pegou fogo na Avenida das Torres. Segundo informações, o corpo de bombeiros ainda trabalha no local. Ninguém ficou ferido. Por conta desse acidente, o trânsito está complicado na via. E é bom os motoristas evitarem a Avenida das Torres e também ali a entrada do V8, Efigênio Salles. O travesti suspeito de matar uma mulher no Educandos foi preso. E disse hoje a polícia ter agido em legítima defesa. O travesti que já responde a um processo por roubo confessou o crime. Não há um motivo, né? A única coisa que tem para falar é que eu estava muito drogado. Não que eu esteja colocando culpa na droga e na bebida. Muitos usam essa desculpa, né? Eu só peço perdão à família. Em depoimento, Bruna disse que teve desentendimento com uma mulher identificada por Vilma, em um bar no Educandos. Sob efeito de drogas, ela saiu do bar, comprou um barbeador, tirou a gilete e atacou Vilma, que teve ferimentos profundos na face e nas costas. E foi removida para um hospital. Larissa Benevides era amiga da vítima. E também sob efeito de drogas, foi tomar as dores de Vilma. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a vítima e o traverti travaram uma luta corporal após desentendimento em um bar. Foi nesse momento que Bruna golpeou Larissa com um canivete. Na data de ontem, logramos êxito em encontrá-la na casa da mãe, situada aqui no Amazonino Mendes, na Rua 9, especificamente. Ela não ofereceu nenhum tipo de resistência, foi conduzida à delegacia e como estava fora da situação de flagrância, ontem mesmo, nós representamos pela prisão preventiva dela e o juízo plantonista decretou a prisão, pelo que ela está sendo recolhida à cadeia pública. O crime aconteceu no sábado e toda a ação foi registrada por um morador. A vítima foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. Ninguém merece uma morte do jeito que a Larissa teve, né? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. É isso que me dói tanto, pela forma que ele matou ela, né? Muito cruel. O travesti vai responder por homicídio doloso e deve ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Em instantes, há oito dias do fim do prazo, metade dos amazonenses ainda não declarou o imposto de renda. E mais, as causas da alergia alimentar que afeta principalmente as crianças. Nós voltamos já.